Fala galera! O nosso vídeo comentado de hoje será sobre Need for Speed Hot Pursuit que saiu a demonstração hoje dia 26 de outubro na live. Need for Speed Hot Pursuit. Esse jogo já é bem antigo, né? Também já tem versão para Playstation 1 e tudo mais e agora eles resolveram relançar a versão, mas só que muito melhor, com certeza. Bom, a demonstração não tem muita coisa. Temos apenas dois carros disponíveis. Aqui vocês estão vendo um vídeo da perseguição. Basicamente Need for Speed Hot Pursuit ou um jogo de polícia ladrão. Ou você é polícia ou é seu ladrão. Ou você persegue e você foge. Não tem muito segredo. Os gráficos estão muito bonitos. E como vocês podem ver, temos os melhores carros do mundo, como Paganizonda, Lamborghini, Ferrari, Porsche e entre outros. Vou pular aqui a introdução, senão o nosso tempo vai embora. Aqui no menu eu tenho Fotos, UOL, Hot Pursuit Online, Carreira, Autolog recomendados, Need for Speed News e Need for Speed Story. Vamos em Carreira, que é o único disponível também, pelo que eu pude ver. E aqui nós temos o nosso mapa. Bom, Select Police District. Temos aqui e Select Race Location. Como nós estamos na demonstração, eu só tenho uma pista para correr. Então, vou apertar A aqui. A de novo. E aqui eu tenho dois carros. Um Ford Crown Victoria ou um Nissan 350Z. Vou pegar o Nissan 350Z. Aqui tem um pouquinho falando Nissan 350Z, não sei o que, não sei o que. Aperto A e vamos para a pista de uma vista. A demonstração já começa na... Desculpa, galera. Tomei o cuco. A demonstração já começa na... Numa corrida, já numa perseguição. E os comandos são bem básicos. Vamos lá. RT é o corvo. O analógico esquerdo são os direcionais. O LT é o freio. O A é o solto nitro. E se o grano X eu desce... Opa, depois eu faço. De novo. Vamos lá. O que eu tenho que fazer com o policial? Simplesmente perseguir os carros. Simplesmente isso. Bater neles. Vocês podem ver que um foi junto à direita ali. Eu tenho que bater no carro até... Opa! Ficou na terra aqui, estou derrapando. Eu achei legal que quando a gente vai para a terra, a gente fica sem controle nenhum do carro. Que é bem parecido da vida real. Vamos lá. O que ficou na frente do meu carro? Ficou um pouquinho amassado. Amassado, hein? Mas vamos lá. Nossa Senhora! Vai, 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 vai! Nossa, bati um no outro. Vamos lá. Como vocês podem ver no cantinho direito ali, no velocímetro, o nitro ele sobe sozinho. Ele preenche a garrafa do nitro sozinho. Você não precisa de pegar turbulência de ar, como o nitro está discutindo agora de dois, ou essas coisas parecidas. Ele vai subindo sozinho. A freada está muito boa, como vocês puderam ver, quase que eu rodei. Eu só dei um pouquinho no freio e ele já freou. Um aqui, já está ferrado. E agora, temos que terminar aqui o nosso inglês. Vamos lá. O ativando e dois, não avisava-se, ó. A jogabilidade está meio dura. Eu não falei muito das habilidades, mas a jogabilidade está meio dura. Não está ruim, mas está dura. É meio difícil você controlar o carro, ainda mais nas culpas. Aqui já foi mais um. Ainda mais nas curvas, é bem difícil você controlar os carros. Hein? Isso foi de uma vezada só. E o que o X faz, Salomão, que você tinha falado? O X é algo desse tipo. Vê. Ah, quase. Vocês viram ali? O X dá uma puxada no freio de mão muito brusca e vira. Sendo assim, você pode tentar fazer uma batida linda ou fazer um desvio. Caso, igual, se eu for reto aqui, eu puxo o freio de mão. Se eu passar direto, já que o fugitivo entrou aqui. E eu faço um retorno muito rápido. Vocês viram que o freio de mão faz quase um pilhão super rápido ali. Segurando o ar, eu só do nitro, ou não sei se você já disse. E o jogo mais é isso. É um pega-pega, um polícia ladrão e tudo mais. Só mais quando esconde, porque não tem jeito de esconder. Mas, um pega-pega, um esladrão, eu não consigo ir. Vou levar esse aqui logo. Ah, segurando também o LB, eu tiro a música do jogo. Que é bem chata. Ficamos só no barulho da sirene e do motor do carro. Bom, vocês puderam ouvir aqui o fugitivo, que o bandido, escapou. Então, vamos aqui de novo, que a gente ainda tem tempo. Aqui fala, thank you for playing, you need for speed, hot press to demo, agradamos agradecimentos, essas coisinhas assim. Vamos de novo. Vou ir agora com o Crawford Vitória. Esse caranga da Ford, essa velharia. Será que esse negócio vai correr? Vamos ver agora. Vamos lá. Para quem gosta de need for speed, é uma compra certa. Eu ainda não sei se eu vou comprar, se eu vou pegar esse need for speed, porque o meu gênero é mais corrida, quando se trata de need for speed. E não pega-pega. Então, não sei. Eu estava pensando que ia ser um need for speed. Quando eu ouvi falar de need for speed e hot press to, eu pensei, nossa, finalmente, vamos fazer um need for speed, que vai dar para tornar os carros, vai dar para botar uma roda, um niom, um nitro. Depois que eu vi o vídeo, eu vi que era um antigo hot press to, e não vai ser aquela coisa que eu estava esperando. Eu ainda não sei se eu vou pegar ou não. Mas se eu tiver de bobeira, essas coisas assim, eu estava pegando sim. Lá um já foi. Esse foi rápido. Para passar o tempo, jogar com os amigos, é muito bom. Esse jogo aqui é super recomendado. Vamos lá. O pedó da frente do meu, vem lá. O pedó da frente do meu. Corre, malaco, corre. Fora da jogada, vai embora. Olha, aquele carro ali era bonito, pô. Vou dar um freado aqui. Ah, não. Vai, 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 volta, volta, volta. Vou voltar no nitro, que já pegou a velocidade. Pelo que eu vi também, você não pode dar duas pancadas seguidas no carro. Não foi a primeira vez que aconteceu, quando o jogado deu, não foi a primeira vez que eu preparei também. E quando você dá uma batida, igual eu fiz ali, eu dei uma batida e dei outra, logo em seguida. Lembre, mas eu dei a batida. E o carro não teve dano. Olha lá, ele raspou ele em mim, não teve dano também. É dano por trás ou pelos lados. E o dano que você tem que esperar é alguns segundos. E creio que três segundos que você tá no meu jogo. E é porque a... Que você coloca nesse tipo de jogo, você sabe. Vamos lá. Vamos lá. Um, quase o bate. Não, aqui. Não. 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 A pista tá acabando e eu ainda não acabei com o cara. Esse jogo online também vai ser muito divertido. Por ser de batidas e percepção, jogar na live com os amigos vai ser muito legal. Olha aí. O bandido escapou de novo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentado de Need for Speed Hot Pursuit. Lembrando que isso aqui é a demonstração. Que o jogo completo estará saindo agora em outubro ou no início de novembro. Não tenho certeza. É isso aí. E até o nosso próximo vídeo comentado. Valeu! E até o nosso próximo vídeo.